Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Bresolins, deste Insta King. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui porque vocês pediram muito, 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 tipo, absurdo. Eu fiquei chocada. Vocês sabem o quanto eu amo fazer vídeo de melhor versus pior pra vocês. Mas como eu estava explicando nos últimos tempos, eu realmente não tinha mais ideia. Eu já fiz de hambúrguer, de pizza, de comida árabe, de comida japonesa, de estrogonofe, de lasanha. Gente, juro, eu achei que eu já tivesse feito de tudo. Mas aí vocês sempre me surpreendendo, fizeram uma lista de coisas que eu ainda não fiz. Então hoje, eu estou aqui pro nosso amado e lindo e maravilhoso Melhor versus Pior. Vocês sabem que eu sou muito grata por esse quadro. Muita gente me conheceu através dele, conheceu este rostinho, conheceu este canal, que já está chegando em 3 milhões. E muito disso vem por causa do Melhor versus Pior. E hoje eu estou aqui pra fazer Melhor versus Pior Bolo de Pote. Eu vou confessar pra vocês que eu nunca comi bolo de pote aqui em São Paulo. Sabe? De tipo, encomendar, pegar no delivery um bolo de pote. Eu já encomendei bolo, já encomendei torta de aniversário, mas bolo de pote nunca. Então vai ser uma super experiência, uma nova experiência. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então pra começar, eu já coloquei aqui bolo de pote no meu aplicativo de delivery. Encontrou 323 lojas e 1.634 itens. Vamos dar uma olhada no que tem de... Hum... Gente, que delícia. Então vamos colocar aqui, ordenar por avaliação. E aí teremos a melhor avaliação e a pior avaliação. Então meus amores, eu acabei de encontrar os dois estabelecimentos. O estabelecimento de melhor avaliação e o de pior avaliação. O estabelecimento de melhor tem a avaliação 5.0. É a maior avaliação existente nos aplicativos de delivery. Ou seja, deve ser muito, 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 muito bom. E o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 3.8. Não é uma avaliação ruim, é uma avaliação muito boa. É quase 4. E como eu sempre mostro pra vocês, às vezes as piores avaliações nos surpreendem muito. E isso é o que eu mais amo neste quadro. Porque realmente eu já me surpreendi tanto com lugares de pior avaliação. Que era tipo milhões de vezes melhor. Então agora eu vou escolher os sabores dos nossos bolos de pote. É o seguinte, acabei de ver que nos dois lugares tem dois sabores iguais. O bolo de pote de brigadeiro e o bolo de pote de leite ninho. Então o que eu fiz? Isso mesmo. Encomendei os dois sabores nos dois locais pra gente poder comparar ainda melhor. E uma coisa que vocês sempre ficam curiosos é a respeito dos valores. Então vamos lá. No de melhor avaliação, o bolo de brigadeiro custou 12 reais. E o de ninho custou 12,90. Já no estabelecimento de pior avaliação, tanto o bolo de brigadeiro quanto o bolo de ninho custaram 10 reais. Então na realidade é uma diferença muito pequena de 2 reais. E aí agora só aguardando pra gente ver se um é maior, se o outro é menor. Qualidade dos produtos e tudo mais. Meus pedidos já estão chegando. E antes de tudo, já deixa seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso que a gente tá crescendo cada dia mais. Estamos chegando em 3 milhões. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Este é o de ninho, de melhor avaliação. Que eu já vi que tem uma Nutella, eu já enlouqueci. Este é o de brigadeiro, da melhor avaliação. Este é o de ninho, da pior avaliação. E este é o de brigadeiro, da melhor avaliação. Então bora provar que eu tô ansiosa. Então agora sim, vamos ao que interessa. Ó, gente. Eu vou confessar que assim, os dois estão muito bonitos e muito apetitosos. Tô com muita vontade de provar ambos. Então assim, fisicamente, aparentemente, os dois conquistaram meu coração que eu amei os dois. Mas, vamos começar pelo de pior avaliação. Vou começar pelo de ninho. Gente, sério. Tá com uma cara esse de ninho. Tão gostosa. Olha isso. Tem um creminho de ninho no meio. Bastante ninho em cima. Eu amo ninho, então eu sou suspeita em falar. Então vamos lá. Primeira mordidinha. E dá uma... Quase feio inteiro. Nossa, é gostoso. Bem gostoso. O moussezinho de ninho é muito bom. Mas, eu vou ter que confessar pra vocês que ele é bem seco. Me surpreendeu assim, porque eu achei que esse creme é super melar. E ele é muito bom. Ó, até caiu um pedaço aqui só pra mostrar pra vocês. Ele caiu. Porque ele tá realmente bem sequinho assim, sabe? Tanto que eu puxei e ele veio tipo... Ó, dá pra ver que ele tá bem esfareladinho assim. Mas, eu achei bem gostoso o cremezinho de ninho. Então agora, pra gente comparar certinho, eu vou pro de ninho de melhor avaliação. Que aí, é que esse aqui baixou o nível, né? Botou uma Nutella. Já pegou lá no coração. Ó, ele já dá pra ver. Já dá pra ver super que ele é bem mais molhadinho. Ele fica na colher assim, sabe? Mas, vamos ver o sabor. Meu Deus, que delícia. Ó, eu vou pegar aqui no meio, só pra vocês entenderem. Tá vendo como ele é super cremoso? Tem muito creme, ó. Muito, 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 muito creme. E aí, ele não deixa esse seco do bolo, sabe? É o tempo inteiro, tipo assim... Muito recheio, muito creme e muito molhadinho, assim. Nossa, eu amei. É galera, realmente assim, eu não tenho como não dar o mérito pra melhor avaliação. Porque realmente assim, ó. É muito bom, muito molhadinho, muito gostoso. Esse creminho de ninho é gostoso demais. Esse aqui também é muito bom, porém ele é mais um brigadeiro de ninho, sabe? Como se fosse. E aí, esse bolo, ele acaba ficando sequinho. Ele não chega a dar essa união, assim, do bolo de pote, de tu pegar e... Hum... Sabe? Tipo assim, ele fica mais seco. Parece mesmo um bolo normal, assim, com uma cobertura. Então, realmente, esse aqui tá de parabéns. Eu gostei muito. Ele é muito gostoso, muito cremoso, muito molhado. Amei. Amei, 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 amei. Mas, como eu sempre falo pra vocês, eu amo isso de comparar um com o outro. Porque, realmente, só assim eu pude ver que um era muito mais seco que o outro. E agora, vamos para o bolo de brigadeiro. Porque os dois, nem um tá com cara de sequinho. É, ele é de, né? Cara, quem vê cara não vê coração. Então, vamos provar. Vou provar o de pior avaliação antes. Ele também tem essa textura um pouquinho mais seca, mas ele já tá com muito mais coberturinho de brigadeiro. Que delícia, gente. Meu Deus. Sério, esse me surpreendeu. Que brigadeiro delicioso. Nossa senhora. Tipo, o bolo, ele tá ali fazendo uma combinaçãozinha. Porque o brigadeiro é como se... Nossa senhora, é como se fosse um brigadeiro recheado de bolo, assim, sabe? Nossa, que maravilhoso. Então, vamos agora pro de melhor avaliação. Também tá com uma cara ótima. Quero mostrar isso pra vocês, porque realmente, assim, comida é lindo, né? Olha só. Cheio de brigadeiro também. Hum, que delícia. Meu Deus. Meu Deus, que delícia. Nossa, sério. Como eu sou feliz em poder comparar. Poder ter comprado os dois sabores. Porque realmente, agora, eu vou dar outra opinião completamente diferente. Os dois estão muito molhadinhos. Muito gostosos. Mas, eu preferi o de pior avaliação. Porque o brigadeiro desse de pior avaliação, eu tô salivando só de pensar nele. Ele é muito mais gostoso que o de melhor avaliação. Então, pegar aqui as opções. Realmente, o de ninho, o de pior avaliação é pior. Assim, esse aqui é bizarro de bom. Mas, com relação ao bolo de brigadeiro, o de pior avaliação é muito mais gostoso que brigadeiro. Incrível. Então, agora, vamos ver as avaliações do aplicativo. Ou, que, né, eles que decidem o melhor e pior avaliação, a gente vê. A gente compara se concorda, se discorda, se é certo, se é errado, se mudou, se não mudou. Então, bora. Então, vamos lá. Melhor avaliação, neste caso, eu eixo os bolinhos de pote. Joana, 5 estrelas. Melhor bolo de pote que já comi na minha vida. Muito fofinho e muita cobertura. Realmente, os dois têm muita cobertura. E eles são muito fofos, muito saborosos. Leonardo, 5 estrelas. O bolo de pote de brigadeiro é o melhor da vida. Sou viciado demais, super recomendo. Realmente, preciso concordar que eles são muito gostosos. Julio, 5 estrelas. Massa do bolo é sempre fofa e leve. Super indico. Massa super fofa, real. Kátia, 5 estrelas. Bolo molhado e com ingrediente de muita qualidade. Amei. Concordo. Porém, o brigadeiro que eu ainda, né, preferi esse aqui. Mas vamos ver o que tem de pior avaliação pra gente poder defender essa lindeza maravilhosíssima. Que delícia que eu quero comer mais já. Tayo, 1 estrela. Massa do bolo com sabor de fermento. Eu não senti sabor de fermento em nenhum momento. Achei as massas dos bolos muito gostosas. Porém, o Dininho, ele é um pouquinho seco. Rosângela, 1 estrela. Bolo seco e sem gosto, não recomendo. Sem gosto, ele não é. Tanto de ninho quanto de brigadeiro. O brigadeiro é incrível e o ninho também é muito bom. Porém, ele realmente é bem seco. Julio, 1 estrela. Brigadeiro do bolo muito doce e com gosto de achocolatado ruim. Não recomendo. Tá me zoando, né, Julio? Por favor. Gente, esse brigadeiro, eu acho que é um dos melhores que eu já comi na minha vida. Eu achei muito bom. Ele realmente é muito doce. Mas vocês sabem que a formiguinha Carol ama e adora. Então, achocolatado ruim... Nossa, não, 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 nem me fala isso. Enfim, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem ficou até o final, comenta bolo de pote que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo muito vocês. Tchau!